Alô malta, tudo bem? Eu queria anunciar que em breve estarei nos estúdios do M-Prod com o meu amigo Marco Rafeiro para finalizar o meu segundo álbum que está a ficar top! E que tal nós irmos ver o que se está a passar nos estúdios? Olá a todos, quero-vos anunciar que estamos aqui nos estúdios M-Prod na preparação dos últimos temas do álbum do Joel Matias visitem a página do Joel Matias oficial no Facebook e já sabem, novidades em breve, fiquem atentos!